E aí galera como é que tá em aqui é o cir do canal CJ Porto Tec e hoje eu vou falar com vocês aqui uma coisa antes de começar que é o seguinte que é muito bom quando a galera vem fazer um negócio para ajudar a gente tá é sempre bom vocês perceberam aí que teve um vídeo meu que foi tirado do que do canal foi foi por motivo de força maior que foi o vídeo da tradução da MIUI Beta China o que que aconteceu é eu peguei o pé de tradução um inscrito me passou hora nenhuma ele falou que era desenvolvedor tá hora nenhuma me falou que era desenvolvedor ele falou baixou de um grupo até me indicou o grupo eu entrei peguei o o pé que instalei fiz o vídeo tal o usuário foi lá no nos comentários e falou que eu não tinha dado os créditos que o cara não tinha dado os créditos ao verdadeiro desenvolvedor beleza eu fiz o próximo outro vídeo uma menção ao desenvolvedor que foi que foi o vídeo da MIUI ponto eu achar o meu ponto eu fiz uma mostrei lá o desenvolvedor e tal não sei o que beleza só que o meu inscrito começou a sofrer ataques no telegram foi banido do grupo por causa de de ter me e fornecido o a tradução eu acho isso de vocês me desculpa falar mas eu acho isso baixo demais porque se você desenvolve uma coisa para a comunidade você tem que ficar feliz por outras pessoas para desenvolver tá espalhando seu trabalho e eu não deixei de mencionar o desenvolvedor mencionei o desenvolvedor no outro vídeo tá ele até comentou no vídeo lá se eu não me engano parabenizou pelo vídeo e tal mas o usuário que xingou o cara lá e tudo e tal então eu achei melhor tirar o vídeo do ar tirar o link de download e assim que eu achar o download de tradução de outra pessoa eu vou é eu vou fazer outro vídeo de tradução tá até então fica assim certo que manda um abraço ao eric tá é isso aí mano tamo junto desculpa qualquer coisa tá e aos real e ao desenvolvedor do 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 zip me desculpe se eu disse eu divulguei o seu trabalho sem sua autorização tá e sem autorização das outras pessoas aí que ficaram xingando e baniram o meu inscrito do grupo beleza bom o recado dado vamos aqui ao aplicativo que eu vou mostrar aqui cara com o lançamento da MIUI 12 muita coisa muita coisa vem saindo tá inclusive aplicativos que estão ajudando as pessoas que tem mais deficiência na arte de fazer download a fazer o download das mais uns certo eu mostrei no outro vídeo para trás aí que vai tá aqui no card aqui a respeito do a respeito do e do download da Xiaomi.eu e agora eu vou mostrar esse aplicativo aqui ó o pessoal lá lá do grupo do telegram 1000 a 12 updates 1000 a 12 updates a galera quiser entrar no grupo lá 1000 a 12 updates tá é um grupo que eu já deixei aqui na descrição uma vez os caras são muito bons as atualizações sai lá primeiro bem legal isso aqui e o aplicativo tá na Play Store vou deixar o link do aplicativo na descrição também entrando aqui no aplicativo ele vai carregar aqui e você vai ver que essa interface bem amistosa aqui você vai clicar para poder selecionar qual o seu dispositivo então vou pegar aqui Redmi Note 7 ele vai carregar uma propaganda aqui né vamos ganhar o nosso aqui já apareceu os dados tá aqui apareceu os dados aqui no select você clica para escolher o dispositivo e aqui você tem duas opções estável estável e beta certo então eu vou procurar aqui no caso 1000 a 12 só vai ter beta então eu vou clicar aqui para procurar a beta ó global não tem e China 20.4.27 certo então eu vou clicar nela aqui ela vai me aqui direcionar o navegador e vai perguntar se eu quero fazer o download eu vou clicar aqui e vou fazer o download tá só que eu não vou fazer esse download aqui porque eu já tenho esse zip aqui no meu smartphone beleza vou sair aqui do navegador vou entrar de novo no aplicativo beleza o aplicativo vai sempre que você entrar e vai carregar zerado agora eu vou ver que dá ruim estável tá então você vem aqui em select escolhe o dispositivo e aqui é bom também para você ver se já saiu alguma ruim aí para o seu smartphone tá e você vem aqui stable um ele vai procurar porque tem muita ruim estava eu já coloquei aqui aqui ó global China tá vendo 11.5.0.5 global 11.0.7 China esse qual que você quiser você vai clicar e vai baixar o zip da ROM certo lembrando que aqui você vai baixar o zip para instalar via recover ok não vai baixar o zip para para instalar é para extrair e instalar via flash via mi flash tá você vai baixar você vai baixar aqui o zip que instala via recover beleza então é isso aí galera quem gostou dá o like inscreve no canal quero mandar um abraço lá para a galera da 1000Y12 updates que colocar esse aplicativo aqui na Play Store que é sempre bom lembrar pessoas que estão aí para colaborar com a comunidade tá são são excepcionais cara porque nós somos todos aqui como diz da mesma lá estamos todos buscando as mesmas os mesmos resultados estamos todos aqui buscando sempre melhorar e o nicho de tecnologia precisa disso cara preciso de união tá não preciso de individualismo 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 cara é para pessoas ignorantes vocês me desculpa cara mas individualismo e exclusividade é para as grandes empresas nós como usuário a gente tem que se ajudar cara não se atrapalhar beleza que fique dado o recado meus parabéns mais uma vez ao pessoal da 1000Y12 updates tá não sei se que vocês vão ver esse grupo esse esse e esse vídeo mas fica aqui os meus parabéns e minha gratidão também por tá disponibilizando para gente esse tipo de recurso tá grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma